Pois é pessoal, o Funtu Linux, cara, teve o seu fim aí, o seu EOL, End of Life, chegou ao fim dia 26 de julho, então você tem até agosto para agora, nesse mês, para atualizar e ir para outra base, principalmente para quem utiliza o Funtu como container. Eu esperei esse tempo aí, justamente para ver se a notícia ia ser verídica, porque às vezes alguém pode ter hackeado o profile aqui no foro do Daniel Robbins, e a gente não sabe se era verídico ou não, então eu dei uma esperada aí para ver se realmente essa notícia ia ser verdadeira, então tudo indica que é verdadeira e o Funtu realmente chegou ao fim. E tudo indicava, eu acompanho o Funtu, é uma distribuição que eu instalei uma vez, eu acho, na vida só, mas eu acompanho o Funtu, principalmente o canal dele, que está meio parado lá do Daniel Robbins, mas eu acompanhava o que ele postava lá também. Quem não sabe do Daniel Robbins, ele tem um canal no YouTube aqui também, sobre, não é somente sobre Funtu, mostra outros tipos de conteúdo aqui, mas inclusive é um plantador inato de weeds, um cultivador, mas era interessante o canal dele, a abordagem, as coisas que ele mostrava, etc, era bem interessante, porque o cara é realmente uma pessoa que tem muito conhecimento, assim como o Patrick Walker Dean, por exemplo, o Ian Murdoch também teve, o falecido Ian Murdoch, as pessoas têm bastante conhecimento nessa área aqui, quando o assunto é Linux. Daniel Robbins, para quem não sabe, ele também foi o criador do Gentoo, então acho que foi de 2000 a 2004, ele criou, etc, saiu do projeto, acho que foi por fins de ideologia, o pessoal queria, eu acho, que seguiu um outro tipo de caminho, ele queria seguir um caminho lá, eles não quiseram, ele era também o BDFL, ditador aí, para a vida todo o projeto, ele que batia basicamente o martelo, só que eu acho que estava esses conflitos de ideologia, ele acabou saindo em 2007, ele criou o Funtu Linux, inclusive em 2011, eu acho que a gente trocou, eu troquei com o Daniel Robbins, vários e-mails falando sobre o Funtu, etc, a gente conversou bastante, antes mesmo de eu ter o canal, eu fui criar o meu canal aqui em 2016, a gente trocou bastante ideia, uma pessoa bem acessível, bem humilde, tudo indica, e respondeu tudo, até mais que eu perguntei, em vários e-mails, a gente foi trocando, e uma pessoa bem legal, então aqui basicamente, ele está falando, todas as coisas boas devem chegar ao fim, se iniciar o projeto Funtu Linux, Funtu começou com uma filosofia para criar uma comunidade divertida, então guardo essa palavra aí, divertido de colaboradores construindo algo incrível juntos, então para mim não é mais isso, então preciso passar para outras coisas, isso aqui ó, de diversão, normalmente a gente cria, eu já fui criador de algumas distribuições aí, mas a gente cria para ser algo divertido realmente, para aprender também, e ser algo bastante divertido, só que hoje em dia está rolando muita, cara, no mundo, não é só nessa parte de tecnologia, é em todo local, que a gente vê, até nas Olimpíadas, cara, a gente vê muita briga sobre ideologia, sobre a parte de politicagem, o pessoal é muito mimimi, tipo lança um filme, ah, por que não sei o que, não sei o que, então tem muito esse tipo de treta, né, tem até uma distribuição aí, que eu nem vou falar sobre, porque eu acompanho bastante listas de e-mail, de algumas distribuições, estava rolando lá um, uma treta, se podia ou não financiar, porque o projeto era armamentista, não sei o que, e podia ou não financiar o projeto, né, aí um queria, o outro não queria, e rolou uma confusão, a comunidade ficou meio dividida e brigando entre si, e o projeto começou a ficar parado, né, justamente a galera, essa galera que não queria essa grana aí pro projeto, pra fim do ação, começou a ficar parada e fizeram meio que uma manifestação e pararam tudo, tá, então teve uma distribuição aí que ficou parada por um tempo, cara, atualização, etc, justamente por causa disso. E aí a gente olha isso, cara, cada vez está seguindo mais pra esse tipo de coisa, né, esse tipo de briga interna acontecendo, tá, principalmente sobre política, cara, é bem errado, né, acho que a gente deve deixar esse tipo de, essa politicagem chata pra fora, né, de projeto, porque, tá falando de software, né, cara, você não vê o Windows ou o Mac lá brigando por causa de, de parada de politicagem, né, é aquela história, ou você faz ou você tá demitido, eu sei que software livre, principalmente esses projetos comunitários não tem como demitir, mas acho que deveria parar esse tipo de coisa, né, acho que isso não é saudável e não é interessante pra ninguém, cara, tá, é foda, tem em todo lugar aí. Bom, e não existe nenhum BDFL sucessor, tá, pra quem não sabe, o BDFL é o ditador ali do projeto, ele, como eu falei, que bate o martelo final e diz se vai entrar alguma coisa, se não vai, vai fazer isso ou não vai, né, qual o caminho seguir, tá. Então não vai ter nenhum sucessor, nem estou interessado em tentar encontrar um ou em entregar o projeto pra outra pessoa, ou seja, ele tá cagando pro projeto agora, tá. Ele deve ter um saco, deve tá lá em cima, tá ligado. Você pode esperar que o projeto seja encerrado até agosto, como eu falei, até agosto você tem aí pra atualizar o container.tool e migrar pra outro projeto, tá. Então ele continuará online até final de agosto, pra que você tenha tempo de encontrar outra solução de hospedagem, se precisar. É, não tem muito o que falar, como eu falei, o Funtool era um byte de um projeto, né, usava o portejo de modificadão, tá, lá do Gentoo. Ele tinha os seus profiles, aqueles kits deles lá, de vários tipos de softwares, né, que eram bem mais elaborados que o Gentoo, pelo menos na minha visão, tá, que era bem otimizado, tinha parte do make lá, make conf, que a gente não precisava ficar metendo muita mão, quanto menos metia a mão, melhor, porque a própria galera aí fazia, os mantenedores faziam esse processo pra gente, pra encontrar o melhor caminho aí do software pra sua máquina, tá. Então, esses profiles aí do Funtool era muito bem elaborados, bem mais que o Gentoo, né. E era uma distribuição muito otimizada, tá. Eu cheguei, eu acho que ia instalar, como eu falei, uma vez só. Acho que não foi uma ou duas, acho que foi uma vez só. E eu testei por um tempo e gostei bastante do projeto, tá. Até mais, como eu falei, do que o Gentoo, né. Mas essas distribuições são suas bases daí, eu não sou muito... não sou muito feliz com esse tipo de distribuição, justamente porque o tempo que exige pra gente botar em... deixar o... nunca vai deixar, na verdade, a distribuição conforme a gente quer. É um tempo que eu não gosto de ficar perdendo, tá. Mas, né, porque eu também já tô há muito tempo no Linux aí, então não quero mais ficar perdendo esse tipo de tempo, né. Mas pra quem curte esse tipo de distribuição, que é base e código fonte, são uma baita as distribuições, né. Então a referência aí principal é Gentoo, e o Funtoo é um nicho, né, cara, um nicho do Gentoo aí, né. Mas enfim, eu acho, tá, que futuramente aí o Daniel Robbins vai fazer um outro projeto, porque, como eu falei, é uma pessoa que tem muito conhecimento pra passar, tá, ainda, e possivelmente, como eu falei, teve essa briga interna aí, que tava, certo, bastante discussão, e ele acabou enjoando e... tendo aquele desgosto do projeto, né. Mas ele vai fazer alguma coisa, cara. Crio eu que ele vai criar um outro tipo de distribuição, tá, mais pra frente, um estilo talvez Nix, né, que o Nix aí tá... a galera tá curtindo o estilo do Nix, né. Talvez ele crie uma distribuição meio que parecida, meio Funtoo, meio Nix, algo do tipo, a gente não sabe. mas, sei lá, talvez ele crie alguma outra distribuição, um projeto com uma ideologia diferente, né, talvez não baseada em comunidade, porque ele já sabe como que é, né. Gentoo deu errado essa parte de comunidade, deu errado também o Funtoo, então, possivelmente, ele vai criar uma outra distribuição no futuro aí, talvez não tão próximo, mas a gente pode esperar ainda que o Daniel Robbins faça alguma coisa, cara. Inclusive, tá até o Adeus Kids, ó. Ele tem uma distribuição bem legal, que era o Bentoo, eu não sei se tá ainda em desenvolvimento, o Bentoo Linux, mas o Bentoo Linux era baseado aí no Funtoo, né, uma distribuição brasileira, inclusive, tá. Não sei como que tá lá, se tá sendo desenvolvido ou não, mas eu sei que ele acompanha o nosso canal aí. Então fala aí no comentário, mano, como você tá aí. Tá querendo a Disso, não tá? Uma distribuição interessante, cara. Eu não consegui fazer um review aqui, deveria ter feito, né. Se tiver em desenvolvimento, a gente faz alguma coisa. Como eu havia falado, cara, voltando lá pro Funtoo, Funtoo tava meio que andando devagar ali, atualizações, tá. Pelo que eu tava olhando ali. Então, enfim, perdemos mais uma distribuição boa, né. Mas, outras surgirão aí, com certeza. Um abração aí pro Daniel, eu sei que ele é um cara bastante, como eu falei, bastante humilde e espero que recrie outro tipo de projeto. A gente precisa desse tipo de pessoa, né. Assim como eu falei, pessoas que são cabeças, como Ian Murdoch, foi, né. É o Patrick Walker-Ding, Daniel Robbins também é uma pessoa bastante cabeça, criou algo bem diferenciado pra gente, né. Espero que ele recrie algum outro tipo de coisa. É isso que eu queria falar, né. Eu queria dar uma abordagem sobre o assunto aí rapidão pra vocês, só pra deixar a galera em alerta. Esqueça meus cursos, slackdf.com.br tá por R$19,90, pacote com 11 cursos. Dê uma olhada lá. E a gente se fala aí no próximo vídeo. Fui!